Olá, seja bem-vindo. Vamos analisar, observar aqui os números, resultados da Cielo referentes ao terceiro trimestre 2023. Primeiramente, um pouco do histórico da ação. Vamos passar aqui para os preços. Primeiramente, acho mais interessante aqui. A ação começou o ano, primeiro pregão de janeiro valendo R$ 5,00. R$ 0,10. Último valor do pregão registrado, 31 de outubro, R$ 3,52. Uma desvalorização de R$ 1,58 ao longo do ano, ou menos 31%. Já considerando aqui, um ano atrás, 31 de outubro de 2022, a ação estava valendo R$ 5,95. E, com base nos R$ 3,52 do último pregão, uma desvalorização de R$ 2,43, ou menos 40,8% de desvalorização em um ano. Vamos ver aqui pelo gráfico. Começo do ano aqui, R$ 5,10. Se manteve estável aí, até o mês 4, surfou um pouquinho aí alta, né, da queda da Selic, antecipando a queda da Selic. Porém, não se sustentou. Com base em resultados, né, que desagradaram o mercado, a ação foi entrando em correção. E, parece que estabilizou aqui, a mínima do ano esteve aqui, em R$ 3,20, R$ 3,30. E ela tem se mantido aqui, de setembro até o momento, né. Vamos ver como é que o mercado vai receber a notícia, porque não somente em relação aos resultados financeiros, né. Mas a questão operacional, o desempenho operacional da Cielo é muito importante. Independente aí também, né. A gente viu os resultados da Microsoft e do Google, por exemplo, né. As ações do Google tiveram uma reação aí negativa em relação aos resultados, porque os resultados, apesar de ótimos, não estavam aí de acordo com a expectativa do mercado na questão operacional, né. Então, muitas vezes os resultados são bons, porém, analisando ali mais detalhadamente o balanço, os resultados, acabam aí, às vezes, decepcionando o mercado pela questão operacional, não somente pela questão dos lucros. Bom, um pouco mais além aqui da Cielo, vendo mais distante, vamos colocar semanal. A gente observa aqui em 2015 a alta, uma alta da Cielo, o máximo dela aí, valendo R$31,00, R$32,00, né. O pico da ação em 2015, realmente. E desde então, aqui teve também, saiu uma alta aqui após uma queda em 2016, e, mas ela não se sustentou, né, desde então a Cielo esteve aí nessa queda. Então, vamos observar os números agora. Primeiramente, vamos ver aqui, vamos comparar base anual, 3T22 com 3T23, depois, bases trimestrais, 2T23 com 3T23 e os 9 meses, ok, 2022, 9 meses, 2023. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, curta o vídeo, deixe o like, muito obrigado. Margem EBITDA recorrente, 3T22 estava em 38,2 e fechou agora em 37,9 no 3T23, queda de 0,3 pontos percentuais ou 0,8% de queda. Margem BRUTA passou de 44,3 para 47,6, ganho de 3,3 PP ou 7,4%, ok, interessante. Margem LÍQUIDA de 16 para 17,4, ganho de 1,4 PP ou 9%, também variação positiva, excelente. Receita LÍQUIDA passou de 2,636, 2,636, para 2,619, uma leve variação de 0,7%. Lucro bruto, 1,1 bi para 1,2, 1,168 para 1,246, leve variação de 6,6%, e o EBITDA recorrente passou de 1 bi para 991, uma leve retração de 1,5%, uma queda de 1,5%. Lucro, prejuízo líquido aqui, acionista controlador, passou de 421,000 para 456, uma alta de 8,3%. Já aqui na base trimestral agora, 2T23 contra o 3T23, a margem EBITDA recorrente passou de 54,1 para 37,9, queda de 16,3 pontos percentuais ou 30%, né, isso aqui queda de margem acaba sendo um ponto aí que o mercado acaba não agradando muito, ainda mais queda de EBITDA aí, enfim, vamos ver qual que vai ser a reação em relação a isso. Margem bruta, 47,2 para 47,6, queda de 0,4 PP ou 0,9%. E a margem líquida passou de 26,8 para 17,4, queda de margem líquida aqui também, considerando o lucro líquido, acionista controlador, ok, uma queda aí de 35% ou 9,4 pontos percentuais, uma queda bem acentuada, aqui são alguns pontos negativos, né, a queda da margem EBITDA recorrente e a queda da margem líquida, são pontos aí que podem ter um impacto bastante negativo no desempenho no resultado da ação. Receita líquida de 2,642 passou para 2,619, uma leve queda aí de 0,9%. Lucro bruto praticamente estável, 1,246 para 1,246, 600, basicamente estável, né. E o EBITDA recorrente aqui de 1,430 para 991, uma queda bem acentuada de 30,7%. Já o lucro aqui acionista controlador passou de 708 para 456, também uma queda de 35,5%. Vamos ver qual será a reação do mercado em relação a isso, né. A Cielo já anunciou proventos, o que ajuda a segurar o valor da ação, porém, temos que aguardar agora a reação do mercado em relação aos números e aos dados operacionais também. Vamos ver agora 9 meses aqui, parece que a situação está melhor, né, considerando os 9 meses, primeiro 9 meses de 2022, de janeiro até setembro e o mesmo período aí, né, referente a 2023, janeiro até setembro. Margem EBITDA recorrente passou de 33,2 para 43,6, excelente, na base dos 9 meses está melhor, né. Então a gente observa aqui que na base trimestral não está tão bom assim, porém, na base aqui dos 9 meses parece que está melhor, né. Então acaba aí criando um certo equilíbrio. EBITDA recorrente aqui, a margem novamente, 33,2 para 43,6, ganho de 10,5 pontos percentuais ou 31,6%. Margem bruta, 39,8 para 46,7, ganho de 6,9 pp ou 17,3%. A margem líquida, por sua vez, passou de 15,6 para 20,5, ganho de 4,9 pp ou 31,1%. Números, receita líquida, 7,9 bi para 7,8, uma leve queda aí de 1,4%. Lucro bruto passou de 3,1 bi para 3,6, queda de receita acaba sendo uma coisa bem complicada, né. Então é mais um ponto negativo aí. Mais um lucro bruto, 3,1 para 3,6, ganho de 15,7%. EBITDA recorrente, 2,6 para 3,4, aqui nos 9 meses, interessante, houve um ganho aqui de 29,8%. 783, 774 mil aí a mais arredondando. E o lucro, o acionista controlador passou de 1,2 bi para 1,6, ganho de 29,4% ou 364 mil a mais. Interessante isso, né, vamos ver se isso aqui consegue segurar o valor da ação. Lucro aqui, por ação no 3T23, 17 centavos. Últimos 12 meses, 71 centavos, também aqui referente ao acionista controlador. Algumas fontes aí podem citar o lucro líquido recorrente. Valor da ação, 3,52 usado para os cálculos. PL 12 meses com base nesses dados, 4,94. Um PL interessante, relativamente baixo. Preço, valor patrimonial, 0,8. Valor patrimonial por ação, 4,40. Ou seja, a Cielo está descontada, né, com PVPQ de 0,8. Está com leve desconto aí no valor da ação, que está valendo 4,40 pelo valor patrimonial, ok? Então, aqui o preço, 3,52, realmente leve desconto. Número de ações, não houve variação. Número de ações, 2T23 para o 3T23. Valor de mercado, 9,5 bi. Dividend Yield, 12 meses, dividendos, 8,4%. E, finalmente, aqui o resultado financeiro líquido foi negativo em 38 mil. Menos 38 mil. Então, agora vamos observar qual será a reação do mercado aí em relação à base trimestral, que não foi tão boa, porém, né, compensando aqui nos 9 meses, 2022 com 9 meses, 2023. E é isso. Se você gostar, por favor, deixe o like. No mais, desejo muita boa sorte, sucesso e até a próxima.